É tão difícil que eu não acho que você será capaz de conseguir o ônibus. No ano passado eu estava esperando por mais uma hora e o ônibus foi... Porque é só que vai ficar muito difícil. Bem, a gente está indo para Viperace assistir fogos de artifício. Está um pouquinho escuro aqui, galera. Agora melhorou que está com o holofote aqui. Cristina. Olá, Tim. Olá. Olá a todos. De Birmingham. De Birmingham, de Ucrânia. Você está na Ucrânia? Sim, eu nasci lá. Ah, você nasci? Sim. Ah, agora eu... Sim, eu nasci lá. Sim. Mas eu sou de quase uma família Hungariana. Mas... Mas não completamente. Mas você não é... De Chernobyl? Não. Ok. Eu não tenho certeza. Bem... Melhor manter a distância dela, gente. As demais. Não em Jerusalém. Não. 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 Não? Desculpe! 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 É minha gente Está em peso aqui galera Agora são já Michael Kinks Por favor! Para os ovos Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?